DJ Ueditão, ProMix Por que você mexeu com meu coração? Meu amor, a vida inteira sonhei em ter você pra mim Meu amor, por que você fez assim? Me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar e quero te reconquistar Volta pra mim, meu grande amor O DJ dos setes, paraense, boa! Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim Dói demais, meu coração, não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim Dói demais, meu coração, não me deixe nessa solidão Eu sei que vou te amar Você me faz feliz demais O teu beijo, o teu corpo, o teu jeito de amar Me leva ao delírio, me faz sonhar Vem me amar Sou das tubaretes, amor Eu sou das tubaretes, amor E vou ganhar o seu coração porque eu sou das tubaretes Sou das tubaretes Eu sei Não acabou Eu sei, fui sem querer Magoei você Você chorou, fui eu Por não escutar o meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O teu amor O teu amor Outrapassou limites Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma geme É você O Eliton From Explore Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã clube super pop Aonde o H de fogo vai eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tafananda, galera do pote, o mais novo fãs clube super pop. Eu sou do Tafananda, galera do pote, o mais novo fãs clube super pop. Eu sou do Tafananda, galera do pote, o mais novo fãs clube super pop. Galera do pote. Se inscreva no canal do DJ Wellington Promix no Youtube e deixe seu like. Tropa do Partidão Amo você, preciso saber se você já me esqueceu. Te encontrar, só quero falar que meu coração é seu. Eu sei que é difícil perdoar, esse é alguém que te fez sofrer, esse é alguém que te fez chorar. Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer. Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer. Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Não vá, pense um pouco mais Sei que não é fácil pra te esquecer Pare um pouco e pense mais Se você se vai Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar Volte pra mim Eu largo tudo pra te ter a conta da hora Volte pra mim Você é tudo, por favor, não vai Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Que o amor encontrei Vou te falar Eu quero te amar Eu quero te amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me O Wellington ProMix Boa! Se inscreva no canal Do DJ Wellington ProMix No Youtube E deixe seu like Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não é isso mesmo Não É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existe noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Quando eu te amo Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Raja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale É Viviane e Matidão DJ Juanitão Promix Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Raja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale O DJ do set Para esse porra Parece que não aprendo Os meus erros não entendo Eu sempre caio no teu jogo O meu mal é gostar de ti As mentiras eu ligo Só quero ficar contigo Baby Vem e me faz feliz Louca por ti Eu sou assim Meu princípio Você é foda pra mim Deixa eu falar É gostoso te amar Me faz delirar Quando você caga Eu sou teu mega príncipe Newtack O som que te conquistou Amor Vem meu mega príncipe Newtack Sou tua menina Tua princesinha Vem meu príncipe É gostar de você terminar assim Não tive espaço Pra tentar te impedir Foi errado Foi errado DJ White Então Pro X Tem motivos Pra te amar Me entregar O coração Só se feriu Por se enganar Foi culpado Foi culpado Feridas de amor Foi tudo o que causou Pra que fazer chorar Pra que fazer chorar Quem só quis te amar Feridas de amor Foi tudo o que restou Foi me apaixonar E outra vez acreditar Que era homem pra mim Que era homem pra mim O homem pra mim Pra que fui confiar Como eu pude achar Que era homem pra mim O homem pra mim Foi boba por pensar Que ias me amar Banda beijo molhado O sabor da paixão Feridas de amor Foi tudo o que causou Pra que fazer chorar Quem só quis te amar Quem só quis te amar Feridas de amor Foi tudo o que restou Foi me apaixonar E outra vez acreditar Que era homem pra mim O homem pra mim Pra que fui confiar Como eu pude achar Como eu pude achar Que era homem pra mim O homem pra mim Foi boba por pensar Que ias me amar Eu agradeço o Senhor De todo o meu coração Feche o meu sofrimento Em cada oração E quando tudo era escuro O teu toque me trouxe luz E hoje em dia O teu beijo É a força que me conduz Eu não sabia Que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Diziam Que o amor não existe Hoje me vem a sorrir Por isso é que eu Te amo tanto E se o mundo te magoar Eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo Até ao fim Judo Cisão Aceito Aceito Joy Benassi O garoto das produções DJ Wellington ProMix Um beijo Veja só Os dois aqui Nem mesmo sei o que te dizer Nem mais o que eu sinto por você Tanto tempo sem te ver Demorei muito pra compreender Nada faz sentido sem você Em outras bocas procurei você Em outros abraços fui me aquecer Mas no final da noite eu estava só Só Te procurar eu juro que eu quis Mas tive medo de te ver feliz Em outros braços que não fossem os meus Me devolva o nosso amor E tudo que a gente viveu Jura que não me esqueceu Jamais Jamais Me devolva o nosso amor Eu quero tudo outra vez Mas sem incertezas e talvez Talvez a paz Me devolva o nosso amor Me devolva o meu amor Amor Foda aquele meu amigo Mas não tem nada a ver contigo Até os anjos Até os anjos já cantam O DJ do set Paraense Forra Não acreditar Ficar nessa insegurança Todos Todos já sabem Todos já sabem Se a panela eu adobar Até nas cartas de tarot Já dizem que isso é amor Eu vou sair daqui Vou sair daqui Escolha algum lugar Pra nós dois Só nós dois Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Nada que eu possa dizer Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim Você nunca me disse adeus E agora eu sei E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez Não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor E me recompor Com você Que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo Fica bem Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Com você Que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo Fica bem O nosso amor é forte É feito de ar Eu sou Não tem como Não sorrir Quando lembro De você Oh Sei que é amor Meu bem com você Não dá pra explicar Isso é muito bom Você me invadiu O meu coração Que me dominou Me abraça e já Estou livre De tudo o que me faz Ficar triste Você me mostrou Que não tem opção Quando quem escolhe É o coração Meu bem Não é sobre mim O que não é sobre você O amor que transborda Vem de nós dois Somos como o outro fogo Hoje e depois Nosso amor há de como fogo 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 Aaaaah... O nosso amor é forte É feito de ar Só não tem como não sorrir Quando lembro de você Sei que é amor meu bem com você Não dá pra explicar, isso é muito bom Você me invadiu o meu coração e me dominou Me abrata e já estou livre De tudo que me faz ficar triste Você me mostrou que não tem opção Quando quem escolhe é o coração Meu bem não é sobre mim Que não é sobre você O amor que transborda vem de nós dois Somos como o outro fogo hoje e depois Nosso amor é de como fogo 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 O sol de verão desceu sobre o nosso amor há muito tempo Mas em meu coração eu sinto o mesmo abrigo antigo Um amor tão lindo Em todos os sentidos Um amor tão lindo Um amor tão livre Um amor tão livre Um amor tão livre Amor do Lido Se inscreva no canal do DJ Wellington Promix no Youtube e deixe seu like.